Continuando com o nosso curso, então vamos criar aqui o nosso método gerar o recibo, né? Então vamos lá vamos fazer o seguinte, vamos entrar com a condição então if, primeira coisa que a gente tem que fazer é conferir se o nosso campo está vazio, né pessoal? Então o nosso txt arquivo, não é? .get get o que? Text, a gente vai usar o método .eqs, então se for igual a o que? Ah, vazio que faça uma coisa aí qual é a ação que a gente quer? Então vamos pedir aqui, vamos fazer o seguinte vamos simplesmente colocar um pine, um pine option .show, show o que? Vamos pôr aí, message dialog, isso tá aí vamos pedir para mostrar a mensagem, vou deixar aqui como nulo e vamos pôr aqui a nossa mensagem entre aspas duplas podemos colocar assim, ó, favor é, o que? Preencher todos os os campos, isso tá aí, bacana depois a gente precisa fazer o que? A gente precisa criar o nosso documento, né pessoal? então podemos fazer desta forma aqui vou vir aqui, vou criar uma string para levar isto aí então vou criar aqui como arquivo, pode ser, né pessoal? vai ser igual a txt que é a nossa caixa de texto que vai receber o que a gente quer .get, get o que? text, e vamos passar aqui o formato que a gente quer vou pôr aqui mais concateno com o que? .pdf tá pessoal? A gente vai gerar em pdf .i, vírgula este pdf aí é bom que você pode enviar e-mails por todos modos aí de envio ok, vamos lá vamos criar um documento então vou pôr aqui por exemplo é vou pôr aqui document vou aqui dar um contra barro de espaço se da primeira vez não é mostrar esta opção aqui com o control pressionado de novo a barra de espaço ele vai dar esta opção aqui document document com .itext pdf .text clica nele aí tá? ele vai criar esta extensão aí vamos criar o nosso objeto então vou colocar documento mesmo vai ser igual a new new o que? com ponto isto aqui tá pessoal? é só copiar aqui ó contra o c e contra o v está aí bacana ponto e vírgula agora também precisamos criar o nosso pdf write né pessoal? então podemos colocar desta forma assim ó pdf write que vai escrever o nosso arquivo vamos fazer o que? vamos pôr um ponto get get instance que é uma instância e agora nós passamos aqui qual é o nosso documento? aqui contra o c contra o v agora muito simples aqui também a gente precisa abrir um parênteses aqui porque mais adiante então qual é o nosso objeto? documento não é pessoal? temos que passar ele aqui então vou passar aqui documento vírgula new new o que? file alt alt stream é isto aqui mesmo que eu quero e passamos aqui como parâmetro qual é a nossa o nosso o nosso objeto a nossa variável arquivo né pessoal? então tá pronto aí fecho parênteses ponto e vírgula pronto aí agora precisamos fazer o que? precisamos criar os nossos parágrafos né pessoal? então podemos colocar aqui parágrafo tem aqui este aqui mesmo vamos colocar aqui por exemplo um objeto parágrafo vou colocar desta forma não me lembro se é com dois R ou com R só parágrafo mas coloca aí vocês sabem do que se trata disto aí é igual a new new que a gente colocou aqui parágrafo vamos passar o que? vamos passar o título do nosso do nosso texto então vamos colocar aí relatório por exemplo de vendas isso tá aí bacana ponto e vírgula aqui tá mostrando um erro porque aqui não tem isto aqui o documento a gente já passou pra cá vamos adicionar o triket de uma vez pra ficar perfeito aí isso tá aí pronto aqui vou dar um espaço bacana depois do eu dei espaço aqui pra ficar melhor pra vocês acompanhar então depois de criar o nosso parágrafo a gente precisa abrir o nosso documento então qual é documento não é isto ponto ponto que open e vamos aqui também pedir ele pra fazer o que? um documento documento o que? ponto add que vai adicionar qual é a nossa variável que é parágrafo né pessoal isto aí bacana ponto e vírgula depois dele ter criado nosso documento ele vai fazer o que? um ponto closed que é fechar tá pronto aí bacana vamos fazer aqui o seguinte vamos pedir pra mostrar a mensagem depois disso tudo ele mostra a mensagem de que o nosso relatório foi criado né então podemos colocar desta forma assim pode deixar nulo mesmo vamos colocar relatório gerado com sucesso por exemplo qualquer coisa tá pessoal vamos aqui também melhorar este aqui este vamos tirar aqui vamos deixar ele só o exception ali pra tirar isto aí então vamos salvar então ficou eu dei bastante espaço aqui pra que vocês vejam aqui direitinho então o que a gente fez aqui se o arquivo estiver vazio mostra a mensagem pra gente preencher os campos criamos um objeto pra receber o que a gente digitar lá ele vai fazer a conversão vai escrever esse arquivo pra gente vai fazer os procedimentos de abertura de adicionar pro nosso arquivo fechar e a mensagem pra gente então vamos testar isto aí vamos executar outra coisa também pessoal que eu quero mencionar aqui antes de executar aqui é que lá nos arquivos que vocês vão receber aqui tá na nossa pasta raiz tá aqui java vendas eu troquei este arquivo aqui então vai tá lá na pasta de aulas vai tá aí vocês vão receber e vai tá aqui o arquivo novo que é o itext tá pega este aqui se você lembrar faça aí é só vir aqui tá ele vem copia ele aqui das aulas lá da pasta aqui é itext copia ele aqui tá joga ele dentro da pasta raiz aqui como eu fiz tá e depois vem aqui nas livrarias tá se você não sabe como fazer como a gente fez da primeira vez lá na aula 10 no início da aula 10 eu ensinei lá faz o mesmo procedimento mas primeiro você deleta o que tiver aí antes tá é só deletar ele por aqui ou ir lá na raiz e deletar ele por o outro que tá aí tá então isso aí é um procedimento simples vamos executar vamos aqui entrar com a nossa senha então se eu vim aqui relatório gerar relatório eu verifiquei aqui não sei não me lembro mas eu acho que era o espaço que tinha de uma essa parte aqui é muito delicada tá pessoal é uma parte bem delicada aí no java tá o que eu vou fazer eu vou fazer desta forma aqui vou copiar este código tá até aqui vou dar um contra o c vou abrir aqui o bloco de notas e vou deixar lá também dentro da da pasta aí pra vocês tá então já vou salvar de uma vez save vai estar vai estar os arquivos vai estar aqui a java vendas e eu vou colocar ele aqui junto com o arquivo itext tá e vou fazer o seguinte é ele vai ficar aqui então vou pôr aqui por exemplo assim vou colocar código relatório por exemplo isto aí vai ser um ponto txt mesmo e vai ficar aí pra vocês tá então deixa eu só verificar se salvou então cadendo da pasta tá aqui código do relatório junto com o nosso itext pdf aqui tá pessoal então se vocês clicar aí pega ele copia e coloca aqui tá neste código aqui tá bem então vamos testar então se eu salvar tudo vim aqui rodar o nosso projeto então vamos entrar com senha se eu vim aqui relatório se eu clicar gerar relatório está aí relatório gerado com sucesso retornando aqui se a gente for na pasta raiz temos temos aqui o nosso relatório e temos aqui o nosso texto aqui vai vir os nossos próximos campos aí que vai ser o nosso relatório em si então isso aqui foi só um teste e eu retorno com outro vídeo para a gente continuar lá